Olá pessoal, hoje vamos falar sobre um ajuste de blazers para pôr o blazer no tamanho que o cliente precisa paletom muito curto, na manga, comprido no comprimento ele está totalmente fora do padrão de hoje nós vamos então colocar ele no cliente quero mostrar também qual a maneira correta que o cliente deve vestir a peça sempre alguém segurando, o cliente coloca as duas mãos por baixo e o alfaiate veste também ele faria isso se fosse em casa, estando sozinho o cliente põe sempre as duas mãos dentro do blazer e puxa para o ombro assim não força e é mais elegante a vestimenta sem forçar a peça vamos colocar agora a peça na posição que o cliente precisa vamos mais para trás aí nós vamos posicionar e vou pedir para que o cliente fique de frente para o espelho assim o cliente também vai vendo o que nós vamos fazer na roupa uma peça bonita esse aqui é um olho de perdiz é considerado uma tela uma estampa de olho de perdiz vamos fazer aquele ajuste tradicional na cintura para deixar ele bem slim a cava está muito boa está no lugar certinho então vamos começar a zero na cava descendo o que for necessário para ele ficar slim é um blazer de duas aberturas mesma coisa vou fazer dos dois lados o ajuste deve ser feito de ambos os lados só se faz no centro da peça se houver necessidade de um ajuste a mais dos lados nós temos o ajuste na parte traseira e parte dianteira ao mesmo tempo assim a peça abraça melhor o cliente com o seu ajuste na frente e atrás quando eu puxo aqui olha como a traseira ficou bonita lisinha acompanhando o corpo do cliente essa manga observa-se esse blazer não está vestindo tão bem como deveria porque o peito dele está dando esse volume e a manga faz essa torção porque a manga está muito dianteira o braço do cliente normal é nessa posição porém o blazer está pregado a manga dianteiro como se o cliente tivesse o braço aí se fosse o braço nessa posição a manga estaria linda mas o cliente não tem o braço aí o cliente tem o braço do normal aqui ela não está fora do lugar precisa ser retirada e colocar um pouquinho mais para frente o pânico aqui para que ela possa vir para trás acompanhando o corpo do cliente e esse defeito aqui precisa ser tirado ele está sobrando tem muito peito aqui então precisa ser ajustado aqui olha a diferença de um lado para o outro com o meu alfinete não precisa ser tirado no pergolo essa peça para ela ficar mais bonita olha a diferença de um lado e do outro ele abraçou aqui também podemos fazer um ajuste no peito não é uma pence isso aqui é um segredinho de alfaiate alguns conhecem nós vamos fixar o blazer no corpo do cliente sem precisar fazer uma costura isso aqui a gente pode falar em um outro vídeo mas no futuro para que o blazer fique bem colado ao corpo vamos provar uma roupa é procurar um defeito então nós vamos fazendo isso procurando a solução para o defeito e a gente vai encontrando eu percebo que essa roupa pede um ajuste mais bonito aqui e com isso vamos trazer o traseiro o verdor do brazer para baixo estamos procurando a solução para que a peça fique mais elegante no corpo do cliente isso obviamente é feito dos dois lados da peça tudo que fizer de um lado vai ser do outro salvo exceção quando o cliente tem um pouco pouco e aí a gente procura uma outra solução olha que costa, vomita que ficou e olha como o blazer colou melhor no corpo com essa alfinetada também outra coisa manga super curta aqui falta para chegar no comprimento adequado vamos medir está super curta a manga ele está pedindo um comprimento de mais 6 centímetros temos 6 centímetros na manga não temos nós temos 4 para ser aumentado tá então aqui é uma coisa para se pensar uma outra solução que a gente é outra conversa depois tá porque o comprimento da manga embora esteja sem a camisa deveria ser pelo menos aqui comprimento do blazer que dá uma diferença de mais ou menos 5 centímetros e meio 6 centímetros 4 ainda ficaria curto comprimento do paletó mesma coisa o palmo do bolso vamos dobrar fazer a nova curva novamente para ficar um blazer bem bonito muito bem o que você acha? você gostou do ajuste? pergunte sempre para o cliente se ele está satisfeito mexe o braço essa peça é muito bonita vamos olhar de frente mostrar que é uma peça que ficou agora acinturada essas mangas precisam ser removidas para serem colocadas na posição correta quando eu ponho ela no lugar ela fica bonita ela está feia aqui desse lado longe do braço porque ela está uma manga dianteira fora da posição quando eu ponho a manga na posição correta olha como ela encosta no blazer no braço a manga do blazer próxima ao braço do cliente aqui erradamente olha aqui 4 dedos de distância ela está querendo andar para frente a manga quer ir para frente enquanto essa daqui que eu posicionei de maneira correta olha só deixa eu mostrar bem para frente a manga vai ficar bonita como nós posicionamos então eu tenho que fazer o que? tirar essa manga do lugar e posicionar na posição correta ela vai ficar uma manga bonita para que a roupa fique toda elegante quanto se o cliente me perguntasse quanto fica, Sr. Maurício esse ajuste? então se fosse por telefone eu não ia saber que essa manga estava fora do lugar eu ia ter que mexer na gola além de mexer nos laterais e comprimento então vamos lá se fosse para mexer somente nas laterais e comprimento esse ajuste ficaria em torno de 150 200 reais mexer nessa parte fica em torno de 200 reais eu tenho que levantar a gola e fazer tudo isso aqui novamente tá? tirar a manga tem que desmanchar toda a manga prender no alinhavo a frente do blazer tirar a manga e pôr ela novamente no lugar é um dia de serviço então pode jogar mais 200 reais de serviço então esse blazer eu cobraria pelo menos o meu serviço do cliente em torno de 450 reais para fazer o preço do camarada um preço bom tá? então ele vai virar assim em torno de 450 até 600 reais um ajuste desse falamos em tempo de trabalho e valores de serviço que pode variar de alfaiate para alfaiate de cidade para cidade e de o perfil da da clientela né? o importante é saber o tempo que se gasta né? a qualidade da roupa esses no caso são dois blazers muito bons né? de marcas boas que vale a pena fazer o ajuste na roupa do cliente tá? por hoje é isso que o alfaiate e o professor Maurício Messias tem a apresentar para vocês siga o Instagram Maurício Messias a Facebook tá? temos o nosso site alfaiatariaitaliana.com.br o site da escola escolademodaitaliana.com.br e aí Obrigado.